E com o MC Guiê, são os mesmos que achavam que o nome do chorão era Charlie Brown, o índice condomínio de humorista, fez aí uma piada dessa situação que muita gente realmente está confundindo. O MC Guiê, que é esse que a gente está vendo aqui, que eu vou com um lenço na cabeça, e o MC Guiê, que é quem cometeu aí esse ato de bullying, que é o que está sem camisa. Muito tatuado, eu fico impressionada. Esse nome do Guiê já está a gente estreia no rosto, dá uma olhada. O MC Guiê já se manifestou, já pediu desculpas, e depois de o pai dele pedir perdão, o MC Guiê reconheceu o erro também. O MC Guiê postou um vídeo de um minuto, mais ou menos, admitindo o erro que praticou bullying contra uma menina que estava a caminho de um parque da Disney. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Um gato pôs a bunda na cara da mãe. Boa! Foi um momento infeliz, foi um vídeo infeliz no momento que não contouro. E gostaria de dizer que eu sou contra.